Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer para vocês um top 5 aqui de novo no eFootball que vocês estão gostando com os 5 melhores dribladores do eFootball. Por que? Porque assim, você pode olhar lá nas estatísticas e a gente tem aqui óbvios legends que a gente não consegue pegar, você precisa gastar dinheiro para pegar, mas eu vou trazer aqui os dribladores que você consegue comprar aqui no mercado, tá galera? Então não vai estar inserido esses jogadores especiais, tá? Mas o que acontece? Apesar de a gente ter a habilidade lá que chama drible no jogador e você pode olhar lá e achar que quanto mais alto aquilo ali, melhor ele vai driblar. Não é assim que funciona na prática, porque tem vários jogadores que tem drible alto, tem até aquela característica muito legal que é drible veloz, né? Uma característica bem boa a você nos jogadores, mas não funciona também. Porque por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem um nível de drible lá bem alto, né? Uma habilidade de drible alto e ele também tem essa característica de drible veloz. Mas não é tão bom de driblar assim com ele. Na hora da gameplay ele não é tão ágil assim quanto você espera. Tem alguns jogadores que tem, eu não sei se é um tipo de animação diferente que eles têm, o que é, mas faz com que eles sejam sensacionais de driblar, o controle de bola deles seja muito bom e você consiga aí explorar esse drible de uma maneira sensacional, que é uma das coisas que estão mais legais aqui no eFootball. Então vamos parar de enrolar e vamos lá para o nosso primeiro grande driblador. E é, eu não vou ficar enrolando aqui não, eu vou óbvio mostrar para vocês que esse aqui é o melhor driblador de jogo, é o Neymar. É óbvio, você já sabe, eu já sei, o mundo já sabe e não tem como ser diferente. O Neymar é um puta driblador no jogo aqui, cara, ele já era sensacional no PES 2021, mesmo com o PES 2021 sendo bem mais lento, né, para driblar do que esse eFootball, cara. E aqui, como o jogo está mais solto, está mais fácil para você driblar, o Neymar é sensacional, é uma das cartinhas mais divertidas de você driblar. E, assim, você pode ver aqui o que eu falei, ele tem 86 de drible, que é um atributo bem alto, 84 de controle de bola, corução firme 84 e tal. São coisas assim que são atributos altos, mas não é isso que modifica, é o jeito que ele se mexe, tá, cara. O jeito que ele se mexe em campo é bem diferente, cara, e eu não sei aonde a gente consegue ver isso aí, porque não tem nada aqui. Ele até tem ali, ó, malandro, drible veloz, rápido com uma bala, não sei o quê, mas, como eu falei, o Cristiano Ronaldo tem essas mesmas características e não é tão bom de driblar quanto o Neymar, sabe. Então, tipo, eu não sei o que é, ele tem vários dribles aqui também, né, que são aqueles negócios para você poder usar os dribles mais, tipo, dar um elástico, dar um chapéu, essas coisas. O Neymar faz isso melhor que os outros, mas o que eu estou falando aqui é drible de corpo mesmo, tá, é controle de bola e o jogador está vindo correndo na sua direção, e você dá só um toquinho para o lado e matar ele, deixar ele caído no chão, tá. Então, eu não estou falando aqui de dar elástico, de dar 360, nada disso, eu estou falando de drible de corpo mesmo, você, o que a maioria das pessoas vai conseguir fazer. Um quadrado de X rápido ali, um toquinho para o lado para tirar o cara da jogada, para abrir espaço. Nisso, o Neymar é, com certeza, é o melhor daqui, geralmente eu faço as listas sem botar um ranking, né, cara, botar uma ordem, mas o Neymar é o melhor disparado aqui dos dribladores. O segundo da nossa lista é ele, Luka Modric, cara, é isso aí, você vai falar o que é o Modric, mas é, mano, é óbvio que a gente tem que, né, ponderar, o Modric é um jogador de meio campo, então você não vai usar ele assim para, né, sair do meio campo, dribando todo mundo e fazer o gol, não é assim, era um jogador um pouco mais lento e tal, mas essa característica, pode ver, cara, ó, ele tem ali controle de bola 84, e o drible dele não é tão alto quando você compara com jogadores de alto nível, é um drible 77, é bom, mas não é um drible tão alto assim, ele tem lá drible veloz também, igual eu falei para vocês, tá, mas, cara, ele é muito bom, o controle de bola dele é sensacional e você consegue fazer exatamente isso que eu falei, a mesma coisa que o Neymar faz ali, o Modric consegue fazer, só que com menos velocidade, olha que coisa é isso, tá, ele é tão ágil quanto o Neymar, tá, mas é, por isso que eu acho um dos maiores meio-campos do jogo aqui disparado, porque para você controlar ali o meio campo, tacar a bola dominada, girar, abrir espaço e tal, o Modric é disparado um dos melhores, cara, com certeza disparado um dos melhores, disparado o melhor, e ele faz isso muito bem, cara, ele segura o jogo ali, você vai conseguir ter um controle fácil com ele, virar, né, cara, segura bem o jogo também, porque ele é forte, então ele consegue dar essa segurada, o cara vai vir tentar tirar a bola dele na loucura, você só dá um toquinho para o lado, que o Modric controla a bola muito bem, então, com certeza, ele é um monstro e tinha que colocar aqui alguém do meio-campo também, para a gente não ficar só com ponta aqui nesse vídeo, né, cara, mas o Modric aqui no meio-campo destrói. O terceiro da nossa lista, também assim como o Modric é o meio-campo e é o Marco Verratti, é isso aí, o italiano, aí também, ó, controle de bola 8'3, drible 8'1, condução firme 8'4, então ele é bem bom aí nesse quesito, e ele também tem ali, ó, malandro, drible veloz e tal, então ele tem essas mesmas características, mas ele também é assim como o Modric, tá, ele não é tão rápido, pode vir com a velocidade dele ali, 63, aceleração 69, então ele é um cara não tão rápido, até um pouco mais grande do que o Modric, mas ele consegue fazer a mesma coisa que o Modric ali no meio, então, né, você não gosta muito do Modric, prefere o Verratti e tal, são duas opções que fazem isso muito bem aqui no eFootball, cara, você vai conseguir ter o domínio do meio-campo aí com esses dois, com uma tranquilidade bem grande, pra segurar o jogo ali, pra abrir espaço, pra criar oportunidade também, porque eles também passam bem, né, cara, então você vai ter uma cartinha aí com certeza que vai ajudar muito, e ele vai também te ajudar a driblar, então se você quer o meio-campo ali, que abre espaço, drible, consiga, né, puxar a marcação e abrir a marcação pra dar mais espaço pros atacantes, cara, conseguir tirar eles ali no drible, não só o jogador durão ali que você tem no meio, que tem que, né, sempre tem que dar passe, então se alguém vem correndo pra cima dele, você fica desesperado, putz, pra onde que eu vou passar e tal, que você não sabe pra onde você vai passar, que você tem que dar um passe, se não tiver alguém aberto, você não tem o que fazer com ele, o Verratti com certeza não é desse tipo de jogador, ele vai ter esse controle geral de bola ali e vai conseguir abrir muito mais oportunidade pra você aí no meio-campo. O quarto jogador da nossa lista é ele, Vinícius Júnior, é isso aí, tá aí 78 de controle de bola, drible 32, pra você ver como que eu tô falando assim, não é só de atributo, ele não tem atributos tão altos assim de controle, nem de drible, nem de condição firme, são atributos médios aí, se você upar ele, ele fica bem alto, claro, mas ele tem ali uma boa velocidade, uma ótima aceleração e ele também tem ali, ó, drible veloz e malandro e ainda o rápido como uma bala que faz ele ser muito rápido nesse quesito. Então assim, o Vinícius Júnior eu acho que é a melhor, como é que eu posso dizer, o melhor exemplo aqui do que eu quero dizer ali, porque quando a gente compara com o Neymar, o Neymar também é um jogador que dá elástico, que dá 360, que dá chapéu, já o Vinícius Júnior não, né cara, ele é um jogador mais de drible, exatamente isso que eu falei, dele botar a bola na frente e conseguir pegar os caras ali na velocidade, na agilidade, ele ter a agilidade de ter o controle ali fino, né cara, tipo aquela jogadinha de futsal aí, quem joga futsal tá acostumado, então você vai conseguir fazer essas jogadinhas mais curtas, mas ele também consegue ter essa velocidade pra conseguir pegar a bola na frente, né cara, então é muito bom driblar com ele, ele é muito rápido, ele é um jogador até um pouco mais barato, né cara, então fica bom aí pra galera que tá com menos GP aí pra poder fazer a compra, e com certeza aí é um jogador que vale a pena apostar se você gosta de driblar aqui no eFood. E pra terminar, eu acho que eu vou ter aqui um cara que não sei se a galera vai concordar, mas é o Enhel Di Maria, é isso aí, o Di Maria cara, ele, olha só, olha os atributos dele, ele não tem quase nenhum verdinho, você tá percebendo? Ele tem ali verdinho, passe alto e curva, mas controle de bola é 7x7, drible 7x8, condição firme 7x7. Mesmo assim, ele é um dos melhores dribladores desse jogo, eu diria que ele é melhor que o Vinicius Jr., que ele é melhor que o Verratti, que ele é melhor que o Modric, ele só não é melhor que o Neymar, que o Neymar, né, pelo amor de Deus, né cara, então assim, é um cara realmente monstruoso, o cara é muito bom driblar com ele, e ele tem um negócio legal, porque assim, o Neymar é destro, todos que eu mostrei aqui pra vocês até agora são destros, né, e ele é canhoto, então, né, é sempre bom você ter um canhotinho no time, você não pode ficar um time só de destro ali, fica um negócio, né, que você perde oportunidades de gol, e ele não, ele é canhotinho, então, cara, você consegue realmente fazer chover com o Di Maria, cara, ele é uma cartinha também que é mais barata que as outras, né, um jogador um pouco mais baixo de overall, já tá numa idade mais avançada e tal, então é o cara que realmente assim, cara, pra driblar é muito bom, cara, ele dribla bem demais, ele tem várias, né, habilidades aí também, ele consegue fazer, ele é estilo Neymar também, ele consegue, se você precisar dar um elástico, precisar dar uma cavadinha, precisar dar ali um, né, outros tipos de drible, que não são os dribles de corpo, ele consegue fazer, então realmente, assim, é um jogador muito bom, cara, pra driblar, e é uma surpresa, né, porque é um jogador que já tá no final da carreira, assim, na vida real ele dribla pra caramba, mas aqui no jogo eu vejo pouquíssimas pessoas usando ele, e ele realmente assim, cara, pra driblar é um dos melhores que tem. Mas é isso aí, pessoal, nessa lista aqui poderiam entrar vários outros jogadores, com certeza, mas esses são os meus cinco aqui, mais dribladores aqui que eu achei do jogo. Agora eu quero saber a opinião de vocês, tem outros jogadores que vocês acham aí que poderiam ter entrado nessa lista? Deixa aí nos comentários, faz sua própria lista aí, pra gente também compartilhar aqui informações sobre o eFootball, beleza? Também não esquece aí, deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E aí E aí